DJ Glennon, diretamente eu conheci Que nós é maluqueiro, pra que já vão verdadeiro O padrão que pode ser, o padrão que pode ser E nós mandamos de coração, tá ligado no bigode Salve, pra que todo é o bichinho do DJ Feijão E nós mandamos de coração Não tive medo, eu fui pra luta, eu mudei Batalha eu conquistei, eu organizei o meu espaço Pode ser difícil, mas sempre tentei Eu nunca desanimei, só que não foi fracasso Sempre atento com o falso amigo E agora os inimigos sempre tão me aplaudindo Virão que o tempo voou e que a mente tá mudada E que foi versificando e o moleque evoluindo Glória pra todos que seguem o bem A maldade odiando e o meu corpo tá blindado Protegido, eu tô tatuado Meu corpo e as passagens dessa vida Hoje eu vou deixar o legado E ficou de espelho, as críticas e conselhos Sentimento de vitória por apenas ter tentado E desse jeito obtive respeito Aumentando meu conceito Sempre fui abençoado Vai moleque, corre, não desiste Tá chegando a hora de tu esquecer da tristeza Corre moleque, vai então persiste Sei que a mente é fértil pra quem age na pureza Foco no vento e o torpedo tá toxando brabo Zoológico no meu bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro suco e os pipoco já foi dado Nível high de pesadão, fala to meu aliado Foco no vento e o torpedo tá toxando brabo Zoológico no meu bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro suco e os pipoco já foi dado Nível high de pesadão, fala to meu aliado Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar Pra falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar Se parar pra contar, analisar, não vai ter ninguém Mas na hora que o sangue pinga e a água seca Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara, chama na canela Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psico louco Maquinado lá do morro cheio de disposição E eu vejo, uns cumpaga de louco Se eu tromar no papo é soco por causa daquele jeitão Fizendo alta cilindrada, saída quebrada Prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça Botei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo Paz é povinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço Vê se acompanha o ritmo e pega a visão Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Sei que minhas palavras eu tiro na mente dos fraudes E a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha E o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar Na daninha de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar Meu brilho e minha prosperidade com os drag por aí Fala de recog não atingi que eu tô blindado Sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados Querendo gorar e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo que tem pra oferecer E quem me tirou de Deus me mostrou que não te paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldela Tomo de tudo que tem pra oferecer E quem me tirou de Deus me mostrou que não te paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhando e o terceiro testa Que nois é maloqueiro, Draxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nois é maloqueiro Draxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Puro igual água cristalina Nois é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra obter minhas conquistas Livrar da maldição e me dar mudança de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira vida Tu entrega sua alma pro diabo Ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita Com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava? Maldonou o truto e tá vivendo a revoada Virei MC, muitos no começo achavam engraçado Motivo as vezes de piada na boca do Zé Calcado Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do Rover lacrado Viver no Waco com a minha gato Vivo em te sentir com o Snoop Dogg Eu passei chutado ontem na quebrada Diazinha que gorava não entende que eu tô forte Oh, quer me protege não dorme Oh, que nois é maloqueiro, traque chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro, terror do Zé Pequeiro Que nois é maloqueiro, traque chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro, terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Oh, salve, por que todo é o bicho do DJ Feijão E nois manda as de coração DJ Glennon, diretamente DJ Glennon, restante da faca Oh, salve, por que todo é o bicho do DJ Feijão Santana, you get crazy